Ele tinha o sonho. 23 anos depois. 14 álbuns originais. 43 discos de platina. E mais de 3 milhões de discos vendidos. Vamos lá ver se se lembram desta canção. A saudade de ti. Ele, Tommy Carreira, encerra a turnê de 2011 no Pavilhão Atlântico, 19 de novembro. Um concerto imperdível. Bilhetes à venda nos locais habituais.